oi pessoal tudo bom com vocês olha pessoal achei aqui no rio de montão pessoal como é que tá guiou aqui pessoal olha pessoal como é que tá rodar por aqui mostrar Pearson pra ver como é que tá tá vendo pessoal tá uma cheia de água pessoal que só você vir tá tudo cheio de água aqui pessoal o piu aqui pessoal olha o vídeo dágua pessoal uma enchente que só você vendo também está um pé d'água pessoal está aqui muito bonito pessoal aqui em freixeira está chovendo muito pessoal, pia para aqui encheu d'água, o riacho daqui encheu tudo pessoal está vendo pessoal o riacho aqui está enchendo pessoal está vendo pessoal diz que a barragem de canhotinho diz que estourou pessoal vai passar por aqui aí é branco né pessoal quem tiver casa perto do riacho tem um menino que tem uma casa ali perto deve estar tudo cheio d'água está vendo achei aqui no riacho pessoal no riacho em freixeira olha aqui está descendo aqui de rodagem abaixo pessoal se inscreva no canal dê aquele like compartilha o vídeo com os amigos ajude o canal crescer o canal crescer eu sempre mando vídeo para vocês aqui é muita chuva pessoal pia para aqui como é que está a enchente daqui de freixeira pessoal está chovendo bastante pessoal bastante mesmo só vocês vendo como é que está muita chuva mesmo pessoal eu vou mostrar ali a vocês como é que está o riacho aqui pessoal está vendo muita chuva aqui em freixeira é 11 de São João pessoal espírculo metal está vendo 11 de São João entre véspera do namorado pessoal está vendo 2022 pessoal fica aqui como é que está um enchente bonito pessoal enchente aqui no sítio de freixeira no sítio de freixeira no rio de montão pia para aqui poxa está um mar d'água pessoal um mar d'água que só vocês vendo olha está vendo pessoal pia para aqui como é que está aqui é a bueira aqui pessoal está até perigoso está por aqui pessoal pia para aqui a enchente d'água aqui no no montão pessoal viva aqui está vendo pessoal tem enchente pessoal freixeira aqui pessoal que está engrado está vendo pessoal está uma d'água bonita vamos achar o outro lado aqui como é que está pessoal está vendo a enchente aqui pessoal aqui é em freixeira pessoal freixeira xingando pessoal é muita chuva aqui pessoal é muita chuva venha vou mostrar aqui mais a vocês para vocês ver como é que está pessoal olha pessoal uma d'água como é que está aqui é em freixeira xingando pessoal se inscreva aí no canal pessoal dê aquele likezinho compartilha o vídeo aí com os amigos pessoal ajude mesmo para o canal dar certo o canal da certa eu fico sempre mandando vídeo para vocês pessoal tá ok pessoal valeu mesmo pessoal obrigado pessoal se inscreva mesmo no canal pessoal tchau